Senhor presidente, o que me traz essa tribuna, mais uma vez, é para fazer um relato bem rápido, bem breve, a respeito do 6º Congresso Nacional do PT, que se realizará no dia 1, 2 e 3 de junho e que renovará a direção do PT a nível nacional. Nesse mesmo momento, aproveito a oportunidade para dizer que ontem encerraram os prazos para as inscrições de chapa a nível nacional, chapa que foram registradas para renovar as direções do partido nos municípios, assim como também o prazo para registro de chapa estadual que vai concorrer à direção estadual do partido. E quero simplesmente destacar o apoio que tivemos para garantir o nosso registro de chapa, a chapa pelo Maranhão Justo para Todos e para Lula, que tem na nossa pessoa o candidato a presidente, com apoio de várias lideranças do Estado, principalmente, eu destaco aqui, o nosso companheiro Raimundo Monteiro, que é o presidente do partido, o nosso candidato a presidente municipal, Fernando Magalhães, uma liderança, um dos fundadores da Cote, que é o nosso candidato a presidente de São Luís e nos apoia a nível estadual. E várias outras lideranças que, em outro momento, eu vou ter a oportunidade de destacar, mas, em função do adiantar da hora, eu me reservo simplesmente para, deputado Hélito, fazer esse que é um importante registro. Nossa chapa tem no seu registro mais de quase 500 filiados, de quase 150 municípios do Estado do Maranhão, e nós pretendemos fazer uma disputa dentro da democracia que o partido vem trabalhando ao longo dos anos, mas também aproveito para destacar as outras chapas que foram registradas. A chapa do companheiro Paulo Romão, que será candidato a presidente, a partir de uma fusão com a chapa do companheiro Márcio Jardim, candidato a presidente, o Eri, também candidato a presidente, a chapa do Francimar, a chapa do Augusto Lobato e a nossa chapa do deputado Zé Inácio. Muito obrigado, senhor presidente. 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 Obrigado.